Essa aqui é pra testar o som do paredão Paredão não é pra se amostrar, paredão é um estilo de vida Fica, bata na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai Como é que tá esse agudo? Simbalzinho, simbalzinho E o pedal, pedalzão, pedalzão Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai Atenção, atenção Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Vai! Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Meu amor, já tô cansado, eu acho que vou tirar Amanhã boto de novo, meu amor, eu vou chorar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão É o solo mais lógico do mundo Gordinho, gaste as suas teclas aí, vai! É assim mesmo Sai musiquinha fresca Geralmente é que fica com som melhor O Zé Deque fica puto porque é duas notas, mas é assim mesmo Só a guitarrinha, vou botar a guitarrinha, vai! Só a guitarrinha Isso Eu quero que vocês cantem comigo Assim, ó Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Vamos de cima, mas eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Quer que eu diga mesmo? Mas eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, deixa eu botar, deixa! Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar O que que é isso, Edu? Eu vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Meu amor, já tô cansado, acho que vou tirar Amanhã, amanhã boto de novo Não, DJ, eu vou chorar! Vou botar, vou botar Sofrerá! Onde você tem isso? Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Posso fazer o sol, não posso? Tá, eu posso improvisar? Tá, 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 tá Tadadadadada Pra cima de mim só chuva, viu? Só chuva, viu? A chuva, viu? Que hoje eu tô lagrado Vamos beber, meu carro tá preparado Vamos beber, vai Segurei que eu vou descer até o chão, é avião Vem, vem, olha aqui é chão, chão Olha aqui é chão, vai, vai Olha aqui é chão, chão Descendo até o chão, chão, chão Olha o jujuba do avião Chão, chão Descendo até o chão, chão, chão Chão, chão Descendo até o chão, chão A metadeira do avião Abração pra galera do paredão E em bimbotos Mandou pra mim, manda Vai O meu carro virou hotel Rodulí no bambu de cor A janela até do solar E o porta-mama, o bambu de ti Vamos beber, de hoje eu tô lagrado Vamos beber, meu carro Desce agarrar e fecha, viado, fecha Vai Segurei que eu vou descer até o chão, chão, chão Olha aqui é chão Olha a pegada do avião Olha aqui é chão, chão Descendo até o chão, chão, chão Vai Olha aqui é chão, chão Bora pra chegar Chão Já meu reto caiu, foi Chão, chão Descendo até o chão, chão Colomando o paredão É lindo o CD Chusuma Amigo do Juarez É o CDMoral.com O meu carro virou hotel Quando eu dormi no banco Vai vir dobrado A janela até do solar E o porta-mama, o quê? Vai Que hoje eu tô O Jujuma tá estourado Cadê um zoom, aquele zoom E vai descendo até o chão, chão, chão Ai Olha Eita, Vaguinho Olha aqui é chão, chão Dá um zoom aí, vai Chão, chão Descendo até o chão, chão, chão Chão, chão Descendo até o chão, chão, chão Com a mão do paredão E nós só não, bonitão Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho que a gente não tem mais nada a ver E o que ligou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança e hoje diz E se arrependeu Foi difícil de tirar da minha mente Mas meu coração já se realizou Você pode adecorar Pra voltar que eu não vou Vai, 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 vai Vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu vou tomando Vai, vai, vai Vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu vou tomando É aviões com feijão aqui no Iart Que a cada lágrima que você chora Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho que a gente não tem mais nada a ver E o que ligou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança e hoje diz E se arrependeu Foi difícil de tirar da minha mente Foi difícil de tirar da minha mente Mas meu coração já se realizou Você pode adecorar Pra voltar que eu não vou Vai, 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 vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu vou tomando Vai, 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 vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu tô tomando Vai, 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 vai Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu tô tomando Vai, 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 vai Que a cada lágrima que você chora É uma tosse que eu tô tomando E eu tomo minha escola, geladinha A cerveja que traz redonda Amigo Gilzinho, super pecado, jejei Vamos ver que é, querido Mas de Simona, faz a festa do pijama X de flores, X de flores, conceito Amarucaba, amor, te amo Vamos lá, Riquelme Alomacinho, 15 Ai, ai Se liga, menina, que eu vou te parar Hoje eu tô do jeito que você vai gostar Nossa noite vai ter fogo E a rapa de vinho, rosas no colchão O quarto tá pronto pra entração Vamos começar o jogo Se você duvidar Deixa que eu vou te mostrar Pode ficar tranquilo que hoje tem E você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Não tem pra ninguém Oi, vem, que vem, oi, vem, que vem Ai Oi, vem, que vem, oi, vem, que vem E não tem pra ninguém Oi, vem, vem, oi, vem, vem Não tem pra ninguém Bora, Marcinho, 15 Se liga menina que eu vou te falar Hoje é todo jeito que você vai gostar Nossa noite vai ter fogo Garrafa de vinho, rosas no colchão O quarto tá pronto pra entração Vamos começar o jogo Se você duvidar Deixa que eu vou te mostrar Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Eu e você no quarto só fazendo o bem que vem Pode ficar tranquilo que hoje tem Só fazendo o bem que vem E não tem pra ninguém Oi, vem, que vem, oi, vem, que vem Meu amigo Marcinho M15 Juntando com meus 15 faz 30 Elite C10 A via E vem que vem Cadê aquela pressão do Trobone? Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer comigo é tudo que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Para beber Eu tô solteiro de novo Para beber Eu tô solteiro de novo Meu e primo voltei Eu tava ficando doido Para beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Agora fica, juju, eu voltei Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Pelo cinema, meus amigos, na balada Eu tomo a do sorvete e eles bebem do cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de novo Eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, bora Valéria Bora aqui, bora beber Eu tô solteiro de novo Alô galera, tchau, beijão Sucesso meu amigo, meu compadre Ruminho de Juba A voz do baritão Vai, vai, vai É o CDMoral.com E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido E meus amigos, voltei Catatá, como é que você tava Ei, ei E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber, falho da vida aqui de novo Vamos lá, avião Simbora Cadê a Gordinha? Ai, Valesca, rolinha, amor Amiga Ah, por favor Bem macho, eu tava afim Eu tô bebo Quem tem uma amiga parceira aí Dá um brinjão Chevetel, tu tem várias, né? Tu tem várias amigas parceiras Amaraponga, quem manda é tu E vem comigo assim Vem, vem, vem Amiga Só se voa Amiga Me tem cu Só se voa, amiga Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas boas Quem é avião Eu não grito aí Que eu tô na hora Vem, vem, vem Lui Vai 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 Ela gosta muito de viagem Pode encarter de livreza Mas sempre vi Tiago, a raiz da deusa do ouro chegou E não foi por qualquer convencinha Que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela Se o dedo dela não pude aliança Mas é fácil ver-me sozinha O barulho não poupa que o galinho Mas ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda, passa O iate canta com a minha O que é rico É a vida Ai Só se voa, amiga Sobreira Viva e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Alô, Juarez Juarez, Juarez Ninguém sabe que é tu não Amiga Vai Só se voa Amiga Você é louca Só se voa, amiga Solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Um abração pra galera De São Luiz Com a gente aí Ah, terra boa Vai Ela gosta muito de viagem Pode cá Tem que lhe beija Mas sempre que arruma A vida Escuta que o namorado Não deixa E não foi E aí, água Ninguém tem de beber Cama dança Mas se tem que não é E aí, de repente Que o dedo dela Não curte a aliança Mas é fácil Bebe sozinha Ela rouba Qualquer cena Dessa vez Ela não tá sozinha Bora, Marcandré E fazer ela de namorada O poeta dos paredões Jujuba Tá curtindo meu show É um estouro aí, então Bora, Jujuba Só se for amiga Solteira Vai lá, sabe aonde Calma Tchau, tchau, tchau Bidro e louca Conte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Só as loucas Mulher, como é que cê tá Diga Leocdmoral.com Passeira, só se boa Amiga solteira Amiga, passeira Onde é esse negócio? Amiga solteira Livre, nunca curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Meu amigo Pacheco O homem que tem um H no nome Pacheco, que o resto É inglês, inglês Pacheco, que o resto E fica em paz Para a Riquelme Jujuba Amiga, meu Hunes Mais um aí pra mim Aí, sirena Estrena o CV Vai Eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais soubeu Sempre me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca Marca o set Onde se queimou Até o marca o set Aí, marcuta Fala, Marcel Vem, 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 vem Faz unha aí Vai Vai Olha aqui pra você Eu vi o barulho da mulher Ei, baranha Ei, baranha Falta mais ninguém agora Olha aqui toda a barra Tô solteiro E você em casa Só vai Bora pra chegar Bora pra chegar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Barulho Quando eu te invocou Você não mereceu Agora tá sofrer Vem, não mereço eu Eu me ligava Na segunda-feira Final de semana Mas como diz o ditado Quem brinca Contou Um dia queimaram Hoje se queimou Tá sofrer Tá rodando o Dubro Fala, Marcelo A Laura Quando você me ligar Eu vou voltar Pra você ouvir Vai, Vitinho, vai Olha aqui Tô na barra Tô solteiro Junto com o chevetelo Tô na barra Tô solteiro Bora, Pai, Marcelo Vai E quando você me ligar Eu vou voltar no meu amor Quando você ouvir O barulho da mulher Eu tô na barra Eu tô solteiro Olha aqui Tô na barra Tô solteiro Leocentilmoral.com E tem homem lá Bater Faz um I Maravilhão Meu ex-amorzinho Acho que eu preciso te lembrar Que você já passou Nosso namoro acabou A gente não tem compromisso Não é da sua conta Se eu demorei Quem eu beijei Jove-se para com isso Pra cuidar da sua vida E me deixe em paz Não te quero mais Aquelas amigas Aquelas amigas que você me fez perder Estamos aqui no Articlube Pra curtir bebê com o avião Oh, vem aí Pra você Quer saber Um chate de tequila Vale mais Do que você Oh, vem aí Pra você Vai viver Minhas amigas Valem mais Que dez de você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Um chate de tequila Vale mais do que você Meu chate de tequila Minhas amigas Valem mais E aguardais Meu ex-amorzinho Acho que eu preciso te lembrar Que você já passou Nosso namoro acabou A gente não tem compromisso Na sua conta Se eu demorei Quem é o PG Me dá você para o risco Pra cuidar da sua vida E me deixe em paz Não te quero mais Aquelas amigas Que você me fez perder Estamos aqui na palavra Pra curtir e pra ver Tô, vem aí Pra você Quer saber Um chate de tequila Vale mais Do que você Tô, vem aí Pra você Que dez de você Vá me ver Minhas amigas Amem mais Amigas amigas Que dez de você Um chate de tequila Vale mais Do que você Minhas amigas Amem mais Que dez de você Tô, vem aí Tô estourada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gassom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E pergunto O brado Vindo o modão A terceira música Nem acabou Eu só tô lembrando Da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Seria encantou Seria encantou E a sombra com DVD E essa mandave Pé sombrei O coração não entra Desde o jeito Você vê de conta Cada voz Cada conto 10% aumenta E a sombra com DVD E essa mandave Pé sombrei O coração não entra Desse jeito Você me desmota Cada voz Pela tudo 10% aumenta Você me arrebenta E o coração não aumenta E o 10% aumenta Sucesso maior Me maravilha A terceira música Acabou Eu só tô lembrando Da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Seria encantou Seria encantou E a sombra com DVD Se a mandave Se a mandave Pé sombrei O coração não aguenta Desse jeito Você me desmota Você me desmota Você me desmota Você me desmota Brasil Minha mulher Minha mulher não me dá Confusão Bora beber Não posso não Se eu me desmota Batera quebra no avião Você me desmota Você me desmota Todo mundo quer saber Você me desmota Você me desmota Siga o meu porradão Vem, 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 vem Para queira Esporte Preguei pra Mário Liguei pra Alves 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 Pedro É a mil De 100 mil Cedeira Preguei pra Alves Já separei a nota de 100 Exevei o camarote Olha o jeito que eu vou ficar Tem caro no Esporte Liguei pra Mário Liguei pra Alves Convidei para zoar Oi, Amis Já separei a nota de 100 Vai, Acel Cadê o Pedro, rapaz? Liguei pra Al Mário Liguei pra Alves Comvidei para zoar Bora, Pitiu Senta aqui Senta aqui Ólhinho do noidinho Senta aqui Senta aqui Ólhinho do noidinho Senta aqui Ólhinho do noidinho Senta aqui Vem, senta, vem É, senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui É, senta aqui Senta aqui Ólhinho do noidinho Feche o nome do avião E vem o Carnaval O PT Vai ser tudo Tudo mesmo Não tem muito mais Já matiza a gerir, a gerir do Brasil Eu já separei a nota de cem Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há A verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Lucas Braga, JRC Sucesso quando eu vou O que você está? És o teu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Quem se toca Quem se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais O melhor parra do Brasil De Amazônia Gerri Amazônia Gerri E os sete dias um diz que é luxo Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu só ser o meu amor Quem se toca Quem se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais, a cada dia quero mais Para avião? Lá! Eu sei o que vocês fizeram a noite passada Me contaram tudo Fala pra ela Que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque estava sem mim Mas elas acreditarem que era de nó Que ainda tava comigo E que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava Vem, artigo, vamos ver! LeoCDMoral.com E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo Meu amigo, pai, ação Bebe de verdade E vem o melhor carnaval do Brasil Carnaval PTT A união do sucesso Fala pra ela Fala pra ela que o fim de semana E que você pagou a conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta E que ainda chora Que ainda chora, escondida E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Conta tudo pra mim, vai! Olha a pegada do Riquel Elite CD Olha a sofreira Atacarejo SB Solanja Xandril Olha o meu amigo Diego Paz Um homem que não quer guerra com ninguém Nayeli Rodrigues Bota a ritma Comigo Pensava Que o mundo girava Em torno de você E nunca conseguia Mas te esquecer Que depois que magoasse O meu coração Bastaria um sorriso Teu cadeira O meu perdão Iludido Comecido A minha trafeira Pensava que depois Que me deixasse Acabar com a minha vida É o CDMoral.com Chega, tá me faltando ar Tô aqui Com tanta pouca travessa Tomando toda Com seus amigos Você não imagina O que hoje vai rolar Não tá acreditando não É Batei uma selfie pra mostrar Que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha eu não tô sobrando nada Tô acreditando na balada com a galera Você já era Tá acreditando não É Batei uma selfie pra mostrar Que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Foi ao contrário do que você sempre quis Olha eu não tô sobrando nada Tô acreditando na balada com a galera Você já era Você já era Amigo Valmeira Aquele beijo Maurinho Vai baixar até a gente E aí Iludido Tô vencido Pensava que ele conseguia deixar se acabar com a minha vida Olha eu tô aqui Chega até me faltando Estou aqui Com tanta boca pra beijar Estou cantando Com seus amigos Você não imagina O que hoje vai rolar Não tá acreditando não É Batei uma selfie pra mostrar Que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha eu não tô sobrando nada Tô acreditando na balada com a galera Você já era Não tá acreditando não É Batei uma selfie pra mostrar Já que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha eu não tô sobrando nada Tô acreditando na balada com a galera Você já era É Abinão Seu maldiz, eu não te ria A minha manche de ria Viu sete é meu diz Sua interferência financeira Viu sete é meu diz Viu sete é meu diz Falei que não queria você Mas vendo que foi contradição Porque eu questionei de coração Se você Só queria Só queria o meu bem Só queria viver bem Só queria viver bem Eu agitei feito um pouco de novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo É avião Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo De novo Eu tô sofrendo de novo De novo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem A dupla A dupla tá junto de novo Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Na ponta das horas Pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Pezinha apaga O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue Sobreviver E aí Já disse o que eu tinha Carizei Já tô indo embora Parafim de poeta Não precisa me acompanhar Nascer o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Disse o que eu tinha Não precisa me acompanhar Riquel Lágrima, lágrima Que fique claro pra você Que agora Que agora vai ser pra valer Eu vou ficar o tempo Tá vendo o que aí? As tuas ligações Eu tô perdendo o tempo O tempo, o tempo Te esperando aqui nesse sofá Na ponta das horas Pra te encontrar Eu também Leocdmoral.com O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca Que eu amo você É só de amor Ninguém consegue Sobreviver E aí E aí Dizem o que eu tinha Pra lhe ver Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fico claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Já disse que eu tinha Eu já tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fico claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer O amigo Tio não tá olhando o sapato Ele sabe o que eu fiz Eu vou me dar um pé Quem tá tomando ou não Gritão Fala GG GG Gigi Marujo Fala Jonathan Homem do sapato Fala mais um fim de semana A gente tá no verão Solta, solta, na bagaceira Você tô vagabundo Pra matar, hein Leocdmoral.com O carro é meu Bora, Robert Olha, mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Solta, tá cansado não, né, hoje? Olha, tô vendo, tô vendo Vai, vai Quem tá tomando ou não Manda o copo e canta Seu trabalho é pra Fiquei solteiro pra Vai A vida é minha Vai, pai, Haca A gente sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Para e agarrar A deusa do ouro Ai, good of gold Que é o melhor batera do moitinho E o sete diz O que é Solange Almeida? MC Eu quero namorar Quero viver Curtir que eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Porque amor só me para É aviões com feijão aqui no Yacht Club Cortuzinho, querida, bolugas Marga, pressão Eu vou ser filho de dinheiro e entrega quebrada Cara de todo e agressado Vem no Paraná, tá melhor viver sozinha, ninguém mal acompanhada Eu vou ser filho de dinheiro e entrega quebrada Eu parei de ser festa, de ficar em casa sexta Eu não quero namorar Eu quero namorar E que morre de amor Eu quero namorar Eu não quero namorar Quero viver, curtir, ter amado fora Tô cansado de sofrer de jair Eu não quero namorar Quero viver, curtir, ter amado fora Tô cansado de sofrer Quero viver, ter amado fora Solange, nós estamos no Noste Balnei Raidá, 18 anos de sucesso Que bom, Matheus e Fred Beijo pra vocês Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Esse nosso é o safado Agora é pra você, vai Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Chego é assim Sapatim, sapatim Pense no homem safado Tem o Bamba de ser mulher E o chavequeiro E de novo Sapatim, sapatim Onde ele chega É assim Sapatim, sapatim É assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Aonde eu chego é assim Sapatim, sapatim Sapatim, sapatim Onde ele chega Aê amor Quem gostou é o nome então Fábio amor, obrigado Amor da minha vida Para você Para o avião E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais E tudo que eu planejo É bora cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera Que aciona Mas de novo deu Simoliati Deste A luz Liste É bora quebrado E trabalhar Mas de novo Vai Juarez Hoje é só farra Pinho e foguete A luz É bora, está bora Ai meu Deus Toca a luz Vai Cláudio Mero Toca a luz É um cacete Hoje é só farra Pinho e foguete E hoje eu quero um dia disso sempre Eu quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais De tudo que eu planejo Demora sem de trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Bora, Robertinho Ei, meu iPhone Ô, Renato, vai Fale que a noite Que eu Toco a noite E trabalhei Olha só parra, amiga A luz que eu piscando O paredão Tá tocando Ai, meu Deus Olha aqui e trabalha Vitor Braga e Lucas Braga Caralho A luz que eu piscando O paredão Olha o Ina me encerra, rapaz E ir pra bailar Bora, cheira Olha só parra, amiga E olha aqui e a luz que eu piscando Catatata A beijar Beijando quem Olha aqui e trabalha Maravilhinho Onde é só parra, rapim Que foguete É avião Meu amigo Júnior até ele sabe Como é o piso E como é o cheiro Homem do sapato É aviões Hoje ele está gravando tudo Elite CD Ai, papai Muniu do móvel escurrado Para o mundo Melhor estar sozinha Do que com você Eu fico entre nós Não tem mais nada a ver Dois apontam o sinal Vem, galera, comigo Joga a mão Joga a mão Deixa que você besta Oh Tô fodido Papai, mundo Cosa, fica aqui Cheio e ser besta Cheio e ser besta Agora fica só Curtindo as minhas Joga aí Tudo Cheio e ser besta Cheio e ser besta Tô fodido Tapa Tudo Cosa, fica aqui Cheio e ser besta Cheio e ser besta Agora fica só Curtindo as minhas Joga aí Me deixa Mas tava triste Não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação Uma mensagem Mensagem Ele um romance Você queria um lance Falasse em casamento Robertinho, rei do iPhone Amor Acordei Não quero mais ver Essa situação Não quero não Leuce do Mural Mundo Com Eu fiquei Vim Nas riquezas Toda Ponto Final Eu vou te esquecer Deixa que você besta Tô fodido Tapa Dois Amiga Que Deixa que você besta Deixa que você besta Agora fica só Contigo Não Deixa que você besta Deixa que você besta Tô fodido Tapa Dois Amiga Que Deixa que você besta Agora fica só Contigo Minhas fortes De o seu pequeno Super abrigado Gegê Só pegava Amor Chega Saudades Me dedicava A um Alguém Mas tava triste Não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação Uma mensagem Mensagem Que Romance Você queria um lance Falar de casamento Você me tinha um tempo Acordei Gabi Gabi Lindo Amor Melhor Mas já sabia Eu não vi com você Eu vi que entre nós Não tem mais nada a ver Vou dar ponto final Eu vou te esquecer Deixa que eu vou Faz que você besta Tô curtindo Tô curtindo tocar Ruto com as amigas Encheri Ser besta Encheri Ser besta Agora fica só Contigo As alhanças Caí Encheri Ser besta Encheri Ser besta Tô curtindo Tô carruz Com as amigas Encheri Ser besta Agora fica só Contigo Minhas Fais Tiago Eita porra Para Doutor Porra nenhuma Trouxe nada Vou ficar assim Que assim é melhor Tem alguma mulher solteira Aqui hoje? Tá vendo aí? Valesca Valesca A gente quer fazer Minha parceira Beijão Recebi o telefonema Ainda pouco Uma amiga me ligou Aí disse assim Sol Tô solteira Meu negócio agora É pegar e ficar Tô pegando e ficando Eu disse É mesmo mulher Eu disse Mas vai ter uma hora Vai ter uma hora Que você vai ter que ficar Apenas com um Você é rapaz? Aí eu disse pra ela Vai ter uma hora Que você vai se acatar Você vai aquetar o coração Você vai ficar apenas com um Ela disse pra mim Sol Por que ter um Se eu posso ter todos? É o fim do mundo Aí ela cantou assim pra mim Eu cansei de sofrer De correr atrás Não tô desiludida Abri minha cabeça Meu coração Vencei Atualizei Eu pego Eu pego Pego Atualizei Meu coração Leocdmoral.com Eu pego e fico Atualizei Tiozinho Supermercado GG Meu amor Feijão Eu pego e fico Atualizei Meu coração Se bora Se bora Que isso aqui Alvinhão Com feijão Riquelme Eu fiz É fio sete O disco é luxo Maiane Rodrigues Jardim de lá Eu cansei de sofrer De me humilhar De correr atrás De quem não quer festar Não tô desiludida Já apenas cansei Abri minha cabeça Meu coração Vencei Filma atrás Do meu patrão Não quero compromisso Eu pego Fico Atualizei Meu coração Eu pego E fico Bora Com o chão Atualizei Meu coração Eu pego E fico Atualizei Eu pego E fico LG do Brasil Expo Pro aviões Falou Duzi Falou Lucas Traga Que é Duzi Eu cansei De sofrer De me humilhar De morrer Atrás De quem não quer festar Não tô desiludida Só apenas cansei Abri minha cabeça Meu coração Fechei Atualizei Meu coração Não quero Eu pego E fico Atualizei Meu coração Eu Eu pego E fico Atualizei Meu coração Eu pego E fico Atualizei Meu coração Eu pego E fico Galera do Agri Rio Branco Tá aqui Vamos assim Atualizei Atualizei Meu coração Eu pego E fico Atualizei Meu coração Valeu Eu pego E fico Atualizei Meu coração Eu pego e pico Atualizei meu coração Eu pego e pico Ah, foi Atenção meu vaqueiro que tá presente Você que perdeu o cavalo, mas comprou outro milhão Vai, 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 vai Já dá vaque, já dá pra cá Vai na boiada, só carrasco, na cama é só cruel É como diz o ditado, vão se os cavalos, ficam-se as éguas Vai na rica, me leva a terra Vai, vai, vai Sai de uma engana, tô passando Vai, meu poeta Vai na bandeira, vai, meu carro, regulei meu paredão Separei meu cadáver, o quarto de milharazão Peguei a minha cela, esparando um chicote Coloquei no cavalo, em cima do rebote Já comprei a birida, ouve minha mulherada Chegou o fim de semana, eu e o Isaías na vaquejada Bora e vai, CD É da vaquejada, bruba É da vaquejada, bruba Amor eu sou carrasco Olha a cerveja geladinha Salvador na minha Bahia É da vaquejada, bruba Tu, 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 papai no hotel Olha na cama, eu sou duelo Cerveja geladinha, eu vou ser de dinheiro Bora, Pacheca, na balada do Raquel Bora, Pacheca, na balada do Raquel Bora, Pintengu O meu gerente do Banks Vai na bandeira, vai, meu carro, regulei meu paredão Sembara, meu cavalo Tu, 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 tu Vai lá de cá E lá em cima do rebote Já comprei a birida Olá, Mariano Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada, bruba Vai na boiada, eu sou carrasco A cama, eu sou pura Cerveja geladinha, eu vou ser de dinheiro Vem caminhar batendo, na balada do Raquel Da vaquejada, bruba Vai, vai na boiada Olha a cerveja geladinha, eu vou ser de dinheiro Galera vingadoura, na balada do Raquel Em nome dia 3 de 7, 12, aviões do Yacht Club de Fortaleza Já viu Saudade de a feijoada do avião Daiane Rodrigues, porta íntima Que felicidade tê-lo aqui com a gente, viu Não, vamos tirar uma foto aqui Pai, tu canta, né, velho Tá escondendo o ouro, né Você tá escondendo o jogo, viu Apaga o canhão, por favor Apaga o canhão, por favor Apaga o canhão Valeu, valeu Registrar esse momento, por favor Levanta o braço todo mundo aí Levanta o braço todo mundo, Fortaleza, por favor Aqui Quem avião zero grita Quem avião zero grita Valeu vídeo show Valeu, Mônica Valeu, Mônica Valeu, valeu Beijo, vídeo show Valeu, gente Valeu, Fortaleza A nossa, vídeo show aí, gente Amei essa terra, amei Tchau Obrigado, gente Obrigadíssimo Isso aí é CD do Safadinho, número 2 Deixa a AK que eu não vi, já Ali, ó Louco pra agarrar alguém Já, cara Para, Riquelme Vai Joga a mão pra cima e bate na palma na mão Bora e ativei Vai, 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 vai Eita, pai Leocedemoral.com 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 Batendo palma na 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 E vai na frente do espelho, dá um mal cabelo, a sua marquinha, Bota a saia por dia, vamos embora, hoje a noite é nossa, Vamos descer pra balada, fazer uma rodinha, tomar uma rodada, E fica palhaca, e dança, estrago não, de graça, E vai, batendo o pau, fora a vitinha, de valoriza, Baixa, 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 e a galera da rodinha, batendo palminha, Baixa, baixa, só, Alô, meu amigo Júlio Matheus, de São Luís, alô, Tati Lomão, Seja bem-vindo a feijoada do avião, Eita que o feijo hoje tá temperado, Isso aí é C10, vai, vai, E a galera da rodinha, Vai, bora, vai, mano, Te valoriza, Baixa, 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 E a... Arrega até a frente, vai, Te valoriza, E você entra embaixo, Não chora, Ele é quem vai ficar na peão, Não, 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 não chora Ele não é nada Simplesmente nada Bora, sobrero, homem da Atacareja se vê Vai na frente do espiro Dá um grau no cabelo Faça uma maquiagem Saia, curtinha Fabiçol, Fabiçol A noite é nossa Vamos descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha digital Aí eu caio Chega, não para com nada Liga, não se amostra E já Vai, vai Batendo Para de juba Gostei do óculos, hein, pai Gostei do óculos A galera Te valoriza Gravando tudo Elix e CDs Do QNT para o Brasil Tenta Para, drive cá Quê? Solente Quantos sorrisos por aí Você querendo ver Oh, meu Deus Bola, batos Minha gostosa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí E aí E o que é que a gente vai fazer Leocdmoral.com Diz aí Se você quer que eu também Quem sabe vai cantar Simbora! Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta De sorte a nossa Tentos sorrisos Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta De sorte a nossa O nome dela é só Luiz de Almeida Xandinho Meu amigo Sobreira Ouvindo a Atacada de Jesus Vai no site Bonito móveis Bonito móveis Bora, Pachacão Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tento você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer E eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido tanto Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando Gente, essa é Paula Matos Grande cantora e autora Dessa música maravilhosa Que prazer ter você aqui Minha amiga Paula Matos para o mundo Que sorte a nossa Me disse a verdade Me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos Que um dia ia me deixar Eu tava Eu tava te amando Covardia Cê me engana Cê não sabe de poeta Tava te amando O que é amar Eu me apaixonei Me dediquei Me entreguei Somente a você Deixou meu amor Você não cuidou Chorando forte Sobrei forte Cê me engana Cê nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia Cê me engana Cê não sabe o que é amar Tava te amando Eu Tava te amando Covardia Cê me engana Cê não sabe o que é Amar E isso é verdade E isso é verdade Me disseram que está A visão Tu não sabe como estou Sobrando Escuta aí galera De Aracati Tá aqui Vieram falar Leocedemoral.com Leocedemoral.com Já tava até fazendo Outros planos E o dia Ia me deixa Raquel Pinto Eu tava brigada Eu tava te amando Covardia Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia Covardia Você não sabe o que é Amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia Você não sabe o que é Amar Que eu Vai tá menina Nortuzinho Bora cababondo Te amisei Vai Vai Fala meu amigo Daniel Meu advogado Aí você vai Parece loucura amigo Que eu vou te contar Por favor acredite A mina que eu fico É louca Me chamo Pra realizar o petite Parece loucura amigo Que eu vou te contar Por favor acredite A mina que eu fico É louca Eu me dei bem Eu me dei bem Mas foram de alta milha Tá com a gente E eu me dei bem Amore Deu uma loura Ela fez uma vez Eu tô louca Agora é vici E não quer mais fazer O que? E não quer mais fazer O que é Bora drive car Agora Arrocha A mamãe Pra chegar Agora eu era A minha dela A chifre Vai 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 Chevedero Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor acredite A mina que eu fico uma louca me chama pra realizar um petiche Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor acredite Marujo, já botaria, mano Eu me dei bem, eu me dei bem Eu me dei bem, eu me dei bem Ela fez uma benção, eu dou Agora viciou Daniel Mineira, quer mais fazer? Vai, vai, vai Quer mais fazer? Só eu e ela, agora eu era amiga dela É só nós dois, é amiga dela Vai, vai, é amiga dela Agora, eita, meu Ai, que delícia Ah, 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 ah Sucesso aos coleguinhas, Simone e Cimária Vou becar Beijo, meu amor Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Ô, Júlio Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação aos dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nadar Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Leocbmoral.com Só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Comigo são os melhores Supermercado GG Supermercado GG Gilzinho, que lindo Lucas Braga JNC Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação aos dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nadar Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu me morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar do bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no sono Dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro O meu do mal, amém, sagrado E agora em Fortaleza O melhor porra do Brasil Travando tudo ele diz adeus Solange Solange Para Júlio Fofão Um abração meu amigo Pacheca Homem que tem H até no nome Amigo, você é sincero Na moral, escute aí Vida de rapariguê É sempre assim Vinte e vinte e quatro horas Tomando o coração Tá com fria, né? Ai, cenário é meu Tô rascado Minha mulher Vai de chuva Vai levar com sete Ai, eu tô rascado Pra pagar duas pensões Eu sou rapariguê E vivo com as tuas Zero um é a de casa Zero dois Elite, cd, estilo, cd, gravando tudo Meu amigo, sombreira Tagarejo, S&B Em nome de fio 7 Brinclass LC Amigo, você é sincero Amigo, você é sincero Vida, bora, drive cá Vinte e vinte e quatro horas Com a mão no coração Com medo que a outra Vem arrumar compusão Já não vier Eu tô rascado Minha mulher Vai levar no menino Não vai ter perdão Tem que almeir na batalha Toca aí que é o avião Vai Sou rapar Eita, mião Mas é Um é a de casa Bora, Fabi Sou rapariguê E vivo Vamos por errar E dar o tom de goste É o avião Vai Uh, uh Uh, uh Zero um é a de casa Zero dois Meu amigo, me serra Representando o Cariri Vai É o CD morado Remem, remem Bora, combustão Amigo, vou ser sincero Namorando, escute A vida de raparinho Vinte e quatro horas Com a mão no coração Com medo que a outra Vem arrumar compusão Será que é? Eu tô rascado Alô meu patrão Tim Gomes Pai do meu amigo Adames Zero um é Zero um é a de casa Zero dois Zé na rua Bora, Davi Zero um é a de casa Vai, Davi Vai Zero um é a de casa Zero dois Bora, Queirozinho Meu bordeiro Vão me interesa aí O CD e Carlos Aristide A turma do sucesso É a viagem Feche o ar do avião Riquel Bora, Tocão Não vai entrar certo Oi, meu irmão Riquel Você não tem nada Eu vou por ter E você não tem nada Eu a ver É que eu tô Você vai ir Eu tenho